Deu início a um projeto de microcrédito para empreendedores da capital, uma iniciativa muito legal. O objetivo é fortalecer os negócios por meio de repasses financeiros. Desde criança, o Ander sempre sonhou em abrir o próprio salão de beleza. Queria trabalhar cortando cabelos e mudando vidas através de algo simples, mas bem necessário. E conseguiu. Eu sempre trabalhei a domicílio, né? Sempre. Sempre fiz atendimento a domicílio. E com a pandemia, foi mais ainda. As pessoas com medo, com medo de pegar esses vídeos aí. Ah não, mas vem aqui em casa. Enfim, é mais seguro para mim, para a minha família. Então, claro, que não é a mesma coisa do que ter um ponto fixo, né? E aí, caiu um pouco. Mas isso me fez também estudar mais, né? Aí eu digo, não, vou aproveitar para estudar. Agora, com o repasse financeiro do projeto microcrédito do Banco Comunitário, realizado pelo Instituto Wilson Gros, o Ander tem incentivo e base para recomeçar, assim como outros empreendedores. O primeiro repasse da iniciativa aconteceu ainda na semana passada. Todo o projeto totaliza 40 mil reais, aportados em seis negócios. Quatro no Monte Serrá, na capital, um em São José e outro em Palhoça. A gente tinha uma ideia de fazer uma feirinha aqui na Praça do Monte Serrá e o Sebrae se juntou a nós para fazer a capacitação desses empreendedores. Então, capacitamos em 2019, 2020, 2021. E ao longo do tempo a gente percebeu que a gente precisava também dar um estímulo a mais, além da formação, né? Então, veio a ideia de ajudá-los com um pequeno crédito, né? E a partir desse pequeno crédito ajudá-los a desenvolver os seus negócios. Então, foi algo que foi crescendo ao longo do tempo, né? E em 2022 a gente teve, então, também a partir de uma outra parceria, que é do Ministério Público do Trabalho, então recebemos recursos para que a gente pudesse fazer esse aporte aos negócios. A Grazi também é uma das beneficiadas. Se inscreveu no projeto para receber apoio e auxílio e fixar a produção de docinhos em um ambiente propício para fazer o negócio crescer. Moradora do Monte Serrá, ela começou a fazer os doces aos 13 anos, com a avó, e agora decidiu tocar profissionalmente o negócio. Dali para cá, eu continuei depois que ela faleceu. Aí, dei uma parada, dei uma pausa, porque empreender é muito difícil. Aí, agora, no ano passado, em junho, eu resolvi seguir e montei meu Instagram para fazer a divulgação. Dali para cá, eu estou seguindo. Aí, faço a divulgação pelo WhatsApp, tem a feirinha aqui na praça que eu participo. A gente selecionou os empreendedores a partir do seu perfil de renda familiar, estado do seu negócio, momento que está o negócio, a necessidade desse negócio se desenvolver, e a importância que esse negócio tem na renda da família. Para o Ander, o acompanhamento técnico com cursos, em parceria com o SEBRAE, é quase mais valioso do que o recurso financeiro em si, já que permite a continuidade do trabalho. Eu falei para o pessoal do projeto, o pessoal do SEBRAE, o pessoal do apoio do Ministério do Trabalho, enfim, o pessoal até do IVG, que o dinheiro é importante, ele vai ajudar aí muito. Só que o que mais gostei ali foi o curso, né? Porque não adianta ter o dinheiro e não ter o conhecimento. A importância da gente olhar para esse potencial que tem nas comunidades, né? Essa quantidade de pessoas que já estão empreendendo e dar uma oportunidade além da que naturalmente o mercado fornece.